Salve rapaziada, começando mais um vlogzão aqui no canal pra vocês, olha esse fim de tarde, mano, olha esse sozão, é louco, mano, pra quem me conhece, meu nome é Lucas, e eu moro aqui no Japão, e hoje nós vamos gravar um conteúdo um pouco diferente, tá ligado? Uma galera que já é inscrita no canal sabe que eu trabalho de caminhão, tá ligado? Só que de vez em quando eu faço uns bicos fazendo Amazon e Uber Eats, tá ligado? Então hoje eu vou gravar um vlogzinho aí, fazendo Uber Eats na cidade onde eu moro, em Toyota, de moto, tá ligado? E vamos ver quanto que a gente vai conseguir ganhar num dia, numa noite, né? E daqui a pouco eu vou começar, que aqui é bem fraco o movimento, na verdade já era pra mim estar começando, que agora são 5 e 8, né? Já era pra mim estar fazendo, tá ligado? Só que agora eu vou buscar meu cachorro no pet, ele foi lá fazer tosar e tal, e de lá eu vou bater um hang ainda, aí depois eu vou começar a fazer o Uber Eats, beleza? Então vai acompanhando esse vlogzão aí, ó, mostra aí o que eu tô fazendo. Ontem eu queria ter gravado o conteúdo pra vocês, mas não deu, foi que eu lavei o meu carro, tá ligado? Dá um liga, ó, bagulzão, carro de dore, rodinha nova, cromada, comenta aí, vocês curtem roda com borda e cromada? Tá limpinho o bagulho, mano, isso é louco. Rodinha branca, comprei uns paralama novo, rapaziada, do Mike Racing, tá pra chegar, comprei, né? Aí, ó, desivão na frente como ficou, rapaziada, não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Então vamos lá, buscar o meu cachorro, e é isso aí, vai acompanhando o vlogzão, demorou? Bom, rapaziada, já acabei de pegar meu cachorrinho, ó, ele tá ali atrás, ali, ó, né, Bob? Dá um salve aí, Bob. Tá de fralda até, mano, porque onde tos e tal é dentro da casa da mulher, né, mano? E ele gosta de cachorro macho, cês sabem como que é, né, mano? Vai num local diferente, quer sair mijando em todo quanto é lugar. Agora eu tô indo ali comprar um Katsukare, vou mostrar pra vocês, mano, eu não sei como que seria em português daí, tá ligado? Vou bater esse ranco, tá ligado? Aí depois nós já vai partir pro Uber Eats, mano, já vai começar as entregas, nós já vai chegar em casa, eu vou deixar o Bob e pegar a motoque, nós já vai roubar o pau. Aí, ó, visão de tarde, daquele jeito. Bom, rapaziada, parei aqui na frente do posto de conveniência, né, Família Marte, que ali tem um lixo, eu vou mostrar pra vocês aqui, chama, é, Chicken Katsukare, alguma coisa assim, tá ligado? Ó, tem um molho de, é, curry em inglês, eu acho, né, e frango frito aqui, tá ligado? Vocês podem ver, frango frito, aí tem uma maionezinha e um molho de curry, tá ligado? Aí espalha geralmente essa fritura aqui no molho, beleza? Vou bater esse ranco aqui e é nóis, não é não, Bob? Daqui a pouco lá e partiu o Uber, né? Rapaziada, bora arrumar a motoca, eu queria arrumar essa parte aqui do farol aqui também que tá, tá foda. É, vamos tirar o óleo ali, primeiro a gente vai pegar a caixa de óleo aqui, ó, porque aqui no Japão a gente compra uma caixa de óleo, dá uma volta aqui no carro, tá lá do outro lado, lá. Aí, ó, comprei de 4,5 litros que eu vou tirar do outro carro também. Bob, para, tive que amarrar o cachorro. Aí eu comprei esse óleo, como tá chegando o inverno, 10, 40, 4 o tempo, né, que é a moto da Castrol. Mas esse óleo aqui é 100% sintético, tá ligado? Um litro, né? É isso aí, rapaziada. Já fiz várias viaginhas aí no Uber aqui em Toyota, na cidade onde eu moro. Agora estamos colando ali num postinho ali, posto de gasolina, colocar a gasolina, mano, que eu já fiz uma pá de viagem com o bagulho na reserva, tio. O bagulho tá na reserva já faz tempo, já. Ainda vai colar ali num posto ali, mano, tem uns brasileiros que colam ali, tá ligado? O bagulho já tocou, já. Vamos ver se tem alguém ali, né? Tem um braço ali. Ah, você tá só joguinha essa pratinha, mano. É, mano. E aí, pai, sobe. Ó, tô na reserva, acabou de tocar, mano. Usei uma, mano. Sério? Trezentão, seis quilômetros, ponto dois dois. Isso é louco, não? Eu peguei só... Aí, ó, quatrocentão agora. Agora, quando pega, não dá pra ver o valor, né? Não é o de gyoza, não, né? Eu acho que é. Deixa eu ver, é. É o gyoza. Entra aqui. Quer ver aí. Não dá pra ver. Ah, é ele mesmo, mano. Quatrocentão, quatrocentos e pouco pra mim, mano. Acabei de printar ele. Eu falei, vou printar essa porra. Os caras querem pagar ação de aquém, ó. Não, eu peguei de... Deu quatrocentos e pouco. Ah, é ele mesmo, mano. É, ó. Você recusou, tocou e eu aceitei. Eu vou lá pegar e já entrego. Já já eu colo aí. Pai, já dá voz. Não, dá de boa. Já já eu volto aí. Vou só entregar e volto aí. Gire na esquerda. Gire na esquerda. Já aqui, ó. Legal. É isso aí, rapaziada. Ó, tem mais um Uberzinho aqui na minha frente, aqui, mano. Vamos ver. Tá cheio dos Uber em Toyota, cara. Ah, papai. Não, mano. Aqui nós anda, caralho. Dá um liga, rapaziada. No estádio de Toyota aí, ó. Agora é bonito, hein. Aqui que o Corinthians vai jogar a pontezinha ali, pá. Pra lá é o centro. Daquele lado lá, ó. E aí, quem vocês estão achando? Agora é bonito, né não? Tô indo no sentido da casa aí do meu tio aí. A gente vai lá trocar o escape já. Ah, moleque. Agora nós tá com um turbozão derrota aqui. Olha o zono, olha o zono. Tem que cortar caminho, mano. O zono encadrou ali, mano. Filha da prata. Porque nós ia passar esvelando, mano. Tem que cortar caminho, hein. Hoje é outro dia já, mano. Ontem eu fiz um pouco de Uber a tardezinha, a noite, lá na minha cidade de Toyota. E hoje eu tô colando aqui em Nagoya. Aqui em Nagoya é o mais interessante, tá ligado? Pra gente fazer, tem mais coisas, né? Por mais que tá de noite. E lembrando que ainda estamos num estado meio que, tipo assim, já acabou o estado de emergência. Seria, tipo, onde as coisas fecham mais cedo, né? Só que ainda continua muitas coisas fechando cedo. O movimento anda bem pouco, assim, a noite nas ruas, né? Que aqui em Nagoya é uma cidade bem movimentada, rapaziada. Tô com o mapa aqui, mano. Tá marcando que nós vai chegar lá no centrão, lá. Umas 6h42 da noite, já, já. Falta 3, 4km. Já estamos aqui na rodada, já. Vamos ver como que é a imagem aí da GoPro. Vai ficar de noite aí, no escuro aí. Aqui em Nagoya também não dá muito pra enrolar o cabo, rapaziada. Aqui, sem enrolar o cabo, é certeza que... Vixe, velho. Você passa nesses cruzamentos, é cheio das viaturas, assim, ó. Parada ali, tá ligado? Pra pegar dois palitos, mano. Isso é louco. Então, nós vai ir de boinha, mas lá no meio da cidade, lá, a gente vai filmando pra você. Já fiz uma corridinha aqui no Uber, já. Deixa eu abrir o aplicativo Uber Drive. Aí, ó. Já fiz uma corrida hoje, tá ligado? Nós vai colar aqui, ó. Nesse centro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que tá pagando 125 yenes a mais. Nós vai colar aqui, ó. Nessa área amarela aqui, ó. Olha lá, lá, mano. Deixa eu colocar até eu alterar o ponto aqui. Opa, já tá tocando, mano. Já tá tocando. Eu só não vou aceitar, ó. Corrida aí, ó. É de 4,6 km ao pizza. Tá falando que é pra entregar pizza. Trezentão, uma corrida. Muito barata aqui em Nagoya, cara. Aqui no centro de Nagoya, não sei por que tá pagando barato demais. Eu vou abandonar de vir ficar fazendo aqui. Apesar que hoje agora é a noite, terça-feira. Eu não vou aceitar essa corrida aqui, ó. Tá falando 18 minutos. Eu vou esperar eu chegar aqui, ó. Tá vendo que eu tô bem aqui, rapaziada? Então, quando eu chegar lá no meio, lá, ó. Nesse amarelão, aí a gente começa a ver os valores das corridas, tá ligado? Aqui em Nagoya, aqui, os caras... Tem muito Uber Eats entregando nas ruas, tá ligado? Como tem muitas pessoas, acaba pagando bem pouco, né? Vambora, vambora. Bom, rapaziada, acabei de aceitar uma corridinha ali. Levar um sukiá. Já tamo indo ali pra primeira corrida já, hein? Tá marcando um quilômetro aqui já, de Nagoya. Bom, rapaziada. Vamos entrar aí, ó. Tem até a câmera de segurança no bagulho, mano. Sexto andar. Já peguei outra corrida já, aqui do ladinho pra fazer. Segunda corrida do dia já. Bom, rapaziada. Ango foi entregue. Bora pra próxima. Próximo ali, hein? É um laus. O cara pediu um monte de coisa, mano. Mochila vai cheia. Vamos lá, dá 400 metros daqui onde eu tô. Gente, vai ali naquele posto conveniência ali, ó. E pegar os bagulho. Deixa eu finalizar até o mapa aqui, ó. Tem coisa pra caralho aqui, pra não pegar, hein? Mano, o cara fez a compra naquele postinho de conveniência. Tô levando aqui duas garrafas de água de dois litros, quatro litros de água. Uma garrafa de coca de 500 ml. É... Um sorvete. Aí o cara fez um monte de compra de... Marmita de comida. Pão. Mano, a bolsa lotada do Uber. Sorte que minha bolsa é daquelas grande, mano. Aqui tem aquelas bolsas menor do Uber, tá ligado? E a sorte que é aqui pertinho, cara. Mas o cara fez uma compra cabulosa mesmo, mano. Toma 300 metros do bagulho. Aí eu fecho o mapa aqui, que esse Google Maps aqui é zoado, mano. Cadê o prédio? Diz que tá nessa lateral. Cadê o prédio? Estacionar a moto aqui, né, pai? Subi até o 205. Entregar pra ele. Isso, mas é o wait. O negaishimasu. Colocar como entregue. E vamos pra próxima. Olha o áudio aí, rapaziada, ó. Isso é louco. Tamo aí numa parte do centro aí de Nagoya, aí, ó. Mano, maluco saiu com o Skyline ali, ó. Chinelando, cara. É louco, papai. O maluco deu uma esticada no Skyline, hein? Vamos ver se vai esticar aqui, hein? O velhão, tio. Ó. Velhão deu uma esticada top, hein? Dá um liga no movimento dessa rua. 9 horas da noite de terça-feira, mano. Tem um karaokê aqui. Esse Joy Joy aí. Karaokê. Aqui é um bagulho de churrasquinho. Tipo espetinho, ó. Tem uns restaurantes. Ali tem um patinco. Que é aquele prédio ali todo iluminado. Ah, tem até um internet café ali, mano. Isso é louco o bagulho. McDonald's. É um pedacinho bem movimentado. Deixa eu sair daqui do canto aqui. Que esse canto aqui é pra quem quer virar, mano. Ó, rapaziada. Aqueles dois prédios lá no fundo lá é a estação de Nagoya, do centro da cidade. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aí, rapaziada. Tamo indo ali pro centro ali de Nagoya agora. Acho que vai dar pra ver melhor com a GoPro, tá ligado? Vambora. Mais uma entreguinha. Aí, lá vai passar ali do lado ali da estação de Nagoya. Já é nove e dezoito. Provavelmente, eu vou ficar até umas meia-noite, uma hora aqui fazendo entrega, mano. Aí, amanhã, talvez, eu acho que eu vou fazer entrega lá na minha cidade mesmo, em Toyota, tá ligado? Que aqui não tá vingando muito bem, não. E as viagens tá muito barato aqui, mano. Mano, é que a vantagem tá aqui, que é a que toca até mais tarde, né? Dá um liga no bagulho. Aí, logo ali na frente tem aquele prédio ali, meio espiral redondo, sei lá, como tu fala, mano. O bagulho é da hora também, mano. Quer ver? Dá um liga. Rapaziada. Ah, não é, hein? GTR 35 aí, ó. Ó que o bagulho, hein? Aqui, rapaziada, é outro centro aqui, só que como já vai dar dez horas, né, mano, não tem movimento algum. Mas de dia aqui, mano, essa avenida aqui, esse cruzamento é muito movimentado. Vocês podem ver pelas faixas de pedestres, que tem várias. E aqui é uma entrada cheia de comércio, mano. Tipo aqueles camelôs do Brasil lá, de São Paulo e tal, sabe? Estilo paraguaio, assim, mano, é um corredor gigante aqui, de tudo que você imaginar, tem de tudo. Pés de computador, drone, roupa, de marca, tênis. Camilosão gigante, mano. Vai lá no fundão. Acabei de pegar um rango ali no restaurante ali do lado. Seis quilômetros pra entregar o rango, mano. Puta merda. A Apple é logo ali, rapaziada. A Apple de Nagoya, loja da Apple. Vambora, vambora. Bom, rapaziada. É, vai dar onze horas agora. Já tô indo embora, já, mano. O meu Uber ainda tá aberto aqui. Tô perto de Nagoya, mas já parou de trocar, tá ligado? Então, eu já tô metendo marcha e indo embora. E tô com fome. Vamos ver se nós paramos em algum lugar pra comer, pegar alguma coisa, né, mano? Tchau, tchau, tchau.